Atenção, um novo ciclone extratropical está se formando e causará uma série de mudanças climáticas em vários estados das regiões sul e sudeste do Brasil, especialmente no estado do Rio Grande do Sul. Quando ele vai começar a atuar, qual será a sua intensidade? E olha só, existe a possibilidade dele se tornar um ciclone bomba. Isso mesmo, ele pode se formar e se tornar um ciclone bomba. E nesse vídeo eu vou te explicar tudo sobre a formação desse novo ciclone extratropical no sul do Brasil. Então, vem comigo! É isso mesmo, não é vídeo repetido não. Mas o ciclone extratropical está se formando no sul do Brasil. E existe a possibilidade dele se tornar um ciclone bomba. E nós vamos trazer todas as atualizações sobre ele. Por isso, é muito importante você, que é novo aqui no canal, se inscrever para não perder nada. E se você tem interesse nesse tipo de assunto, deixe o seu like para fortalecer a nossa comunidade educativa aqui no YouTube. Entre a sexta-feira, dia 9, e o sábado, dia 10 de abril dessa semana, temos uma frente fria que avança para o sul do Brasil. Juntamente com a frente fria, uma área de baixa pressão atmosférica se desenvolve como um ciclone extratropical extratropical que vai provocar vento e chuva forte no Rio Grande do Sul no fim de semana. Entre o sábado, dia 10, e o domingo, dia 11 de abril, os modelos climatológicos estão indicando a intensificação desta área de baixa pressão atmosférica e a formação de um ciclone extratropical. E um detalhe interessante é que, por enquanto, há divergências entre os modelos climatológicos quanto ao posicionamento do centro de baixa pressão e, consequentemente, da área de formação do ciclone extratropical e quanto à sua intensidade. Além da divergência de posicionamento, há também diferenças na previsão da intensidade do sistema. Para analisar a formação de ciclones, existem alguns modelos que são utilizados pelas agências de climatologia. Dois são bem usados aqui no Brasil, que é o modelo americano e o modelo europeu. Assim, o modelo europeu indica uma significativa queda de pressão entre amanhã de sábado e amanhã de domingo, o que classificaria esse ciclone como um ciclone-bomba. Como eu disse no início do vídeo, poderia haver essa possibilidade. E esse modelo europeu está dizendo isso, que esse ciclone vai se tornar um ciclone-bomba no final de semana. Já o modelo americano não indica queda de pressão tão significativa. Assim, nós vamos ter que esperar para ver. Mas existe a possibilidade, sim, desse ciclone se tornar um ciclone-bomba. E aqui no canal eu vou trazer todas as atualizações a respeito da atuação desse novo ciclone que se forma durante essa semana lá no sul do Brasil. Apesar das divergências apresentadas, a formação e atuação do ciclone extratropical na região é quase certa e deve ter consequências sobre o sul e o sudeste do Brasil. E quais são as consequências? Uma delas, chuva forte. Entre o sábado e o domingo, a atuação da baixa pressão e transição para ciclone deve provocar chuva forte acompanhada de rajadas de vento no Rio Grande do Sul. Esse ciclone vai trazer também vento intenso. A previsão de rajadas de vento entre o sábado e o domingo no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. A previsão de rajadas mais intensas no sul e no leste do estado gaúcho e no sul e leste de Santa Catarina. Nessas áreas, as rajadas de vento devem ficar entre 80 e 100 km por hora. São ventos bem fortes, não é mesmo? Ainda no domingo, o vento aumenta de intensidade também na costa do sudeste. O leste de São Paulo e o Rio de Janeiro devem ter rajadas moderadas a forte entre 50 e 70 km por hora. Uma outra consequência desse ciclone extratropical é o mar agitado. Com o ciclone provocando vento intenso sobre o oceano, a previsão de mar agitado no litoral entre o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro. E durante a semana vou trazer mais vídeos falando sobre a formação desse novo ciclone extratropical e também sobre a possibilidade dele se tornar um ciclone bomba. E é importante que você ative as notificações para não perder nada a respeito da formação desse ciclone. E agora chegou a hora de você participar com o seu comentário. Como está o tempo aí na sua cidade agora? Já está chovendo? Está fazendo calor? Comenta o nome da sua cidade e a condição climática nesse momento. Aqui na minha cidade, a cidade de Linhares, no estado do Espírito Santo, está bem nublado e deve chover mais tarde. E a temperatura já está bem agradável. Então eu quero saber como está o clima aí na sua cidade. Não deixe de comentar. E para você que assistiu até aqui, eu quero te convidar a se inscrever no canal, principalmente se você curte a astronomia. Teremos muitos eventos astronômicos a partir desse mês de abril. Um deles será uma chuva de meteoros. Vale a pena você se inscrever e ativar as notificações para ficar sabendo de tudo o que ocorre em relação aos fenômenos da natureza. Deixe também o seu like para fortalecer a nossa comunidade educativa aqui no YouTube. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri